A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em investigação que apura fraudes no imposto de renda. A Polícia estima que os envolvidos sejam responsáveis por mais de 12 mil declarações fraudulentas. Evne Araújo. A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio das contas bancárias dos investigados. A Receita Federal identificou mais de 12 mil declarações de imposto de renda fraudadas, a maior parte em nome de estrangeiros que já foram embora do país. O prejuízo estimado é de mais de 2 milhões e 700 mil reais. A investigação busca provas da atuação de um grupo que inseria dados falsos no sistema da Receita Federal. Com isso, os golpistas conseguiam receber valores da restituição de imposto de renda. Os créditos eram depositados em contas abertas com documentos falsificados. Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa.